Fala galera, tudo beleza? Estamos começando aqui mais um combo Caga Mas Joga, vamos dar início aqui a nossa brincadeira Então vamos lá pessoal Estamos começando aqui mais um Lucas Joga e dessa vez nós vamos jogar o jogo Dungeon Hunter 5 Que em português pra você que não sabe inglês seria o Caçador de Danone Esse jogo que é um jogo totalmente sensacional, épico e incrível, ele é totalmente grátis Ou seja, se você assistiu o vídeo, gostou, quer jogar, achou demais Você pode baixar ele ou no seu Windows 8 pra cima, né, na sua Windows Store do Windows 8 em dia Ou no seu celular Android Ou no seu celular da Apple, no seu iOS, no seu sistema operacional da Apple E assiste o vídeo aí, para de ser preconceituoso com esse negócio de gameplay que é tudo igual Que aqui o bagulho é diferente, que o negócio é sensacional Você vai gostar, eu garanto Se você não gostar, também eu espero que você pegue uma doença crônica e perca uma perna Ah, mas o mais legal do vídeo de hoje é que hoje eu não tô sozinho Hoje eu tenho uma participação especial do Ebatata Dá um oi pra galera, Ebatata Todo mundo quer te ver Ah, eu sou o Ebatata É engraçado, cara, que eu fui registrar o Ebatata lá no cartório Aí eu cheguei no cartório e o cara perguntou Qual que vai ser o nome dele? Eu falei, Ebatata Ele falou, Ebatata? Não, mas não pode, esse nome nem existe Ebatata, Ebatata Eu falei, ué, como não pode? O nome do meu vizinho é Emílio Muito bom, muito boa a piada, eu adorei Já começa o jogo no grau, já começa com esse homem gostoso Olha que cara gostoso Por que eu não sou assim? Por que eu não posso ser assim, cara? Tem uma armadura da hora, usar um capuz Se eu coloco uma roupa dessa, eu fico parecendo um imbecil, um idiota Aí eu paro e agradeço por eu ser zoado assim mesmo Porque se eu fosse bonitão, assim, legal Ninguém ia querer me assistir, eu não ia ter sucesso nenhum Fala sério, vocês gostam de me ver porque eu sou um fudido, né? É muito mais legal Cara, essa Gameloft tá sempre me impressionando Eles têm recurso até pra quem tem problema no dente Olha aqui, vincule seu aparelho Pena que eu não uso mais, né? Que o nome do personagem que já vem padrão aqui Eu não sei que porra de nome é esse Já é herói O pessoal da Gameloft deve ter colocado um gato em cima do teclado Pra desenvolver esses kits de gerar nome aleatório Que porra de nome é esse? Tá o nome mais legal aqui, vai Você vai ser o Murilo Você tá feliz com o seu nome, Murilo? Ah, tá feliz demais, né, Gil? Tá ligado, né? Tá carregando o jogo aqui, eu já não aguento mais de ansiedade Tá ansioso, é, batata? Ah, eu tô muito ansioso É, vai ser legal Caralho, cuzão Que isso? Não me bate não, porra Ai, corre da mulher que ela é maligna Ela é malévola Eu não sei bater Eu não sei bater Ah, cuzão, agora aprendi a bater Toma, filha de uma puta Ah, eu morri, eu estou morto Ah, eu matei todo mundo Ah, eu não sei sabor do assassinato Ah, não me joga flecha não Eu tô tossindo, caralho Toma, espadada na cara, filha de uma puta Caralho, cuzão Para, Dilma Caralho, dragão Tá morrendo, mas eu tomei a poção Fiquei da hora já, tá tranquilo Olha como eu rolo Ai, que legal Toma, raio Raio Eu errei o raio, nossa, dá pra errar o raio Que pecado, gente Vai, cuzão Eu bati o dragão Ai não, o bafomete O bafomete chegou Corre do bafomete Gente, tem um rapaz aqui Parece que ele tá com medo Rapaz, ei Ei, jovem Ei Você aí Não precisa ter medo Vem aí cá Eu vou te fazer um carinho Ah, espadada Não, sério Por que você tá tacando coisa em mim, mano? Não é tomar o seu cu Vai, aqui é Murilo, caralho Olha o tamanho da minha espada Vocês querem peitar o pai Pelo amor de Deus Ah não, de quatro não Ai, 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 ai Toma, 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 toma Então vem, então vem Então vamos lá Caralho, cuzão Caiu as predas Não, vocês não vão arrancar a cabeça dessa mulher Sabe por que vocês não vão? Porque o Murilo chegou O Murilo tá muito puto O Murilo tá muito puto, Davi É, você achou que você ia morrer Mas aqui ninguém morre, né? Aqui ninguém morre Porque o Murilo é muito pica, né, cara? Ganhei um nível Que legal Ah, vai seus filha da puta Sabe qual que é a diferença entre vocês e uma pizza? É, tem bastante diferença na verdade Porque a pizza é uma comida italiana E vocês são os monstros Então não esquece o que eu falei Mortos vivos Não, mortos vivos Não existe isso, cara Ou você é morto ou você é vivo É que nem você querer falar É, comer uma banana, maçã Ou você é uma coisa ou você é outra Você não pode querer ser uma banana E querer ser uma maçã Só uma banana, só uma banana Você é morto, você é morto Eu não falo isso não, rapaz O cara engoliu uma moeba Isso dá câncer, amigo Não, 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 não Por que você tá com essa caveirinha em cima de você? Você é o diabo, você é o satanás Toma raio, 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 raio Ai, meu Deus do céu Ele tá no transporte, ele é super Ele é demais, ele não bate Nunca vou parar de bater Você sabe por que? Que é fácil, só ficar clicando com o mouse aqui Da, não precisa parar, né? Esse jogo aqui é muito interessante Pra quem curtia jogar God of War Que ele tem uma jogabilidade parecida Um estilão bem parecido, né? Ou o Dante's Inferno também Que era um jogo que eu gostei demais Tô gostando muito do jogo E batata também, né, batata? É, realmente, isso tá muito legal Puta que pariu, eu preciso usar o mouse Caralho Deus do céu, olha o tanto de bicho Que tem aqui, eu não vou dar conta Ah, dei conta O que você vai fazer, mulher? Os papagaio agora tem vida Caralho, que muito louco O cara, eu tô querendo ver, eu não toco uma pra mim Toca uma pra mim, eu quero ver Legal, 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 legal Ai, que susto da porra Caralho, o cara logo morreu, mano Ai, é mó bad vibe, né, mano? Os caras tão lá mó vivos e morrem Isso aí, caralho Que o The Bounty Hunter Peraí, The Bounty Hunter sou eu Não, não, cancela Era brincadeira Joga raio nessa moé, vai O nome disso aqui é bukake Pesquisa aí depois na internet Tô brincando, pesquisa não Meu Deus do céu, os monstros tão divertidos Ô, mãe, vem ver isso aqui Agora eu tô conseguindo o olho, mano Meu nome é Murilo E eu sou gostoso demais Meu Deus, que homem é esse, cara? Sério, por um homem desse Eu deixava enfiar assim, ó Pontinha do dedo assim no meu cu Pode enfiar, pode enfiar Isso é muito bonito Bom, pessoal, então é isso aí O vídeo de hoje vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Esse vídeo foi mais pra mostrar o jogo Como é que ele é O potencial que esse jogo tem Que tem muito mais coisa do que isso Que eu mostrei pra vocês aqui E se você ficou curioso pra ver Gostou da jogabilidade Gostou É tudo muito fluido É tudo muito gostoso Inclusive o Murilo Mais ainda, né? Que homem do caralho Puta que pariu E essa, na verdade É a principal função aqui Do quadro Luca Joga É trazer os jogos Que são mais do underground E mostrar pra vocês Dar um espaço pra eles também Entendeu? Jogos que vão desde jogos toscos Como o Unfair Platformer Que é um bagulho só pra você Passar raiva mesmo Como esse aqui Que é um negócio totalmente Mais elaborado Mas que você pode jogar ele No seu celular Então se você gostou Baixa aí o jogo É de graça O link de download Pra todas as plataformas Tá aí na descrição E se você gostou do vídeo Se divertiu Deixa o seu like aqui embaixo Se inscreve no canal Se você for novo aqui E é isso aí, pessoal Eu agradeço a audiência de vocês Do fundo do meu coração E até o próximo vídeo Uh!